Boa tarde, meu caro Renato. Boa tarde, meu caro João Paulo. Mas você sabe que aquela frase ali, o medo de perder tira a vontade de vencer, é do glorioso filósofo Wanderlei Luxemburgo. Renato, tu não precisa me explicar, mas eu gostaria de entender. Sim, senhor. Você vira o primeiro tempo com um jogador a mais e ganhando de 1x0. E jogando bem. E jogando bem. E jogando bem. E aí você perde por 2x1. 2x1. Bom, tudo tem explicação. Primeiro, você tem o mérito do Bahia e do Guto Ferreira. Que quando virou o primeiro tempo perdendo por 1x0 e com um jogador a menos, fez 4 mudanças no time. Dois jogadores que entraram, um fez 2 gols e o outro deu 2 assistências. Então você tem o Mugni que entrou e mudou o jogo. E o Davó que fez os 2 gols. Jogou bem, ele bateu 2x2 na bola. O que ele fez? 2 gols. Agora, inadmissível a derrota do Criciúma como aconteceu. Perder para o Bahia lá, em circunstâncias normais, não teria o peso que tem você vencendo por 1x0, tendo um jogador a mais. Eu concordo com o Tenkat quando ele diz, eu estou ganhando de 1x0, tenho um jogador a mais, eu vou buscar fazer o segundo. E o Criciúma teve chance de fazer o segundo gol, mas não fez. E quando o Bahia propôs o jogo, fez o gol, o Criciúma, para mim, ficou muito claro no segundo tempo. Não aguentou o ritmo físico do jogo. E o Tenkat falou na entrevista coletiva, nosso time afogou muito cedo. É um recado aí para o preparador físico, meu caro João Paulo Messa. Pois é, como é que fica essa questão? Normalmente, quando fica num cenário como esse, técnico, tranquilo, como é que está o ambiente? Não, tranquilo não fica, né? Porque o Criciúma entrou na zona de rebaixamento. Dois resultados que alguns deles não podiam acontecer, isso aí aconteceu. O Náutico ganhou seu jogo em Brusque, do Brusque, que não é tarefa fácil, e a Tom Benz, que não gava de ninguém, encaixou duas vitórias seguidas. O Criciúma está a um ponto do Lanterna do Campeonato, que é o Guarani, que entra em campo hoje. Então, não é a questão, o trabalho do Tenkat está bem feito, se não está bem feito. A questão é a seguinte, o Criciúma entrou na zona do rebaixamento. Joga com o Sampaio Correia aqui amanhã, à noite. Se não vencer, pode até ir para a Lanterna do Campeonato. Aí você vai me perguntar, e aí o Tenkat fica ameaçado? É evidente que sim. Você passa um campeonato 10 rodadas, você entra na zona do rebaixamento, você vai ali, dependendo do que acontecer na rodada, em caso, se não houver uma vitória, ir para a Lanterna da competição, é evidente que o Tenkat e qualquer outro treinador estaria ameaçado. Agora, a informação que eu tenho é a seguinte, se tiver que trocar, vou trocar todo mundo. Porque existe uma insatisfação interna com a preparação física, e não vai ter ninguém que vai safar. Então, ou todo mundo reage na terça-feira, amanhã, ou cai todo mundo. Essa é a informação que eu tenho. Não vai ser só o Tenkat, não. Agora, passaram três jogos complicados, né? É, foi o período mais difícil, o Criciúma vive o seu período mais difícil, né, João? A gente antecipou aqui a informação da renúncia do presidente Anselmo Freitas. No sábado, aqui, no Clube da Bola, ouvimos lá de Salvador o Alexandre Farias, e ele disse, eu sou candidato a presidente, o meu nome está candidato a presidente. E o Criciúma, a gente formou aqui, estava trabalhando o nome de Vilmar Guedes. Hoje, entendimento lá, o presidente não participou, esse presidente Anselmo Freitas não participou, o presidente está sendo avô hoje, então, se ausentou do... Ex-presidente, né? Se ausentou do clube, não fez parte da reunião, mas ficou definido agora, o Alexandre sai da disputa, é o Vilmar Guedes realmente. Vai ser o nome de consenso, a não ser que haja uma grande surpresa. A tendência é que, na quarta-feira, seja lançado o edital de convocação da eleição. O que está se estudando agora, João, é que, para o Vilmar Guedes ser candidato a presidente, ele tem que sair da vice-presidência administrativa, financeira, que é um cargo eleito. Então, deve haver uma reunião com o Conselho para fazer o seguinte, o Guedes deve se desvincular agora, pedir exoneração, igual o presidente Anselmo fez, pedir renúncia, né? Não exoneração, renúncia do cargo, e aí já ter eleição para as duas funções. Para não, o Guedes sai do financeiro, vai para o presidente, aí convoca uma nova eleição, aí vem o novo vice-presidente financeiro, que, aliás, tem que ser alguém de extrema confiança dos diretores, principalmente do presidente, porque é o homem que vai ter a chave do cofre. Como é que você vai fazer?